Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, lado da Tabagaria Dubai, RKN Máquinas. Aqui tem soluções, Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão da cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Grupo MAD, MAD, Minas, MAD, Forro e Euca MAD. Ligue 3524 1422. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Procedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. TRCM Negócios. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524. Saúde, Polícia, Economia, Política, Educação. Prestação de Serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 2 de março. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul suspende reintegração de posse e famílias permanecem em área da Prefeitura no bairro São João. Repartições públicas e agências bancárias voltam a atender ao público nesta quarta-feira de cinzas. E a Casa do Trabalhador retoma expediente com 119 oportunidades de emprego. Casos de Covid seguem em redução em Três Lagoas. E a pesca já está liberada nos rios de Mato Grosso do Sul. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque da Daiane Oliveira. Bom dia, Day. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre as novidades para a declaração do Imposto de Renda. Muitas delas vai facilitar para os contribuintes. Já já eu volto com as informações. Combinado, Day. Quem chega agora com o seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Estou no Jardim Violeta e o problema é o mesmo de vários bairros aqui de Três Lagoas. Esse aqui, terreno baldio abandonado pelo proprietário. E aí você já sabe as consequências, né? Mato alto e muito lixo. Então, daqui a pouco, eu volto para dar todos os detalhes. Combinado, Israel. E agora nós vamos com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Março começou e começou de verdade. Vamos falar sobre consumo de energia elétrica que continua na bandeira de escassez hídrica. Aquela pior que a bandeira vermelha, viu? Já já aqui no RCN Notícias, informações que vão atingir diretamente o bolso do consumidor do morador de Três Lagoas. É já já. Tá certo, Tati. Já já teremos também o Alfredo Neto com as principais informações do setor policial. Seis horas e trinta e três minutos agora. Seis e trinta e três. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Já na parte da tarde e à noite, é esperado pancadas de chuvas isoladas em Três Lagoas. O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima informou que Mato Grosso do Sul sofre atuação de diversos sistemas meteorológicos e devem contribuir para a formação de instabilidades em algumas áreas. Três Lagoas apresenta a temperatura mínima de 25 graus e máxima de 38. Para Naíba, a mínima é de 23 graus e máxima de 39. Aparecida do Tabuado, mínima de 25 e máxima de 39 graus. Inocência, mínima de 23 graus e máxima de 37. E Água Clara, mínima de 25 e máxima de 38 graus. Fernando Moraes, e como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia para você, bom dia para a nossa audiência. Que tempo gostoso, né, Ana? Muito gostoso. Hoje é quarta-feira, amanheceu uma delícia, Fernando. Olha, o tempo lá fora está lindo, lindo de viver. Está uma pintura. Uma pintura por quê? Porque aqui em Três Lagoas, quando a gente vê o tempo virando para a chuva, a gente fica tão feliz, né? Quando a gente acorda assim, dá aquela olhadinha assim, ah, essa noite choveu. Mesmo que a gente não tenha ouvido assim durante a noite, a chuva no telhado é muito gostoso, né? Então, neste momento, o tempo está nublado aqui em Três Lagoas, a umidade relativa do Arana, neste momento, aqui em Três Lagoas, está na casa dos 91%, 91%, neste momento, 24 graus, aqui em Três Lagoas. E olhando aqui, Ana, na nossa janelinha, a nossa janelinha para a capital do estado, vamos dar uma olhada aqui, Ana, olha, está nublado também, hein? Bem nublado, hein? Bem nublado, bem nublado. E lá, Ana, neste momento, na capital do estado, 23 graus, está um pouquinho mais fresco do que aqui, e a umidade relativa do ar, lá, está na casa dos 87%, ou seja, em todo o estado, um clima ameno, gostoso, não sei nem se essa palavra existe, mas muito mais respirável. Ah, com certeza. Nossa, aqui 91% a umidade relativa do ar, isso significa que está muito bom para se respirar. O recomendável pela Organização Mundial da Saúde é acima de 60%, né? Então, do 91%, está muito bom. Obrigada, dona Severina. Cafézinho chegando aqui, que beleza, hein? Olha, dona Severina trazendo o cafézinho para a gente. Que gostoso, hein, Fernando? Ah, esse cafézinho é tudo de bom. Olha só. Ô, dona Severina, obrigada, viu? O melhor café, viu, gente? É o da dona Severina. Tem que ter um cafézinho para começar bem o dia, não tem não, gente? Afinal de contas, né, Fernando, notícia e café tem que ser quentinho, não é verdade? Tem que ser quente, isso. Até combina, né? Até rima. Exatamente. E nós vamos ao vivo com ele, o Isael Espíndola, que já tomou o seu cafezinho logo cedo aqui também, Isael Espíndola. Hoje a temperatura amanheceu super agradável em Três Lagos. Afinal de contas, choveu ontem aqui na cidade. Bom dia para você. Muito bom dia, Ana Cristina. Bom dia ao Fernando Moraes. Bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias desta quarta-feira. Ana, que manhã deliciosa aqui em Três Lagos. Uma brisa fresquinha ao lado aqui da Lagoa Maior. Nosso cartão postal. Tempo nublado, como o Fernando mesmo disse, né? Já estamos acostumados, né? Já me tornei um Três Lagoense nato. Quando eu vejo esse céu carregado, eu fico numa alegria. Inclusive, podendo usar aí uma camisa de manga longa, porque a temperatura nos permite, nesta manhã de hoje, com 24 graus. Depois daquele calorão que fez aí no feriado de carnaval, enfim, a quarta-feira de cinza será de tempo nublado, com possibilidades de pancadas de chuva durante o dia, viu, Ana? De acordo com o site Climatempo, o tempo vai permanecer, assim, fechado e com probabilidades de chuva a qualquer hora do dia. Isso porque está sofrendo deslocamento de cavados médios de níveis associados ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade. Ou seja, não vai fazer frio, mas essa frente fria, ao chegar aqui na nossa região de choque com o clima quente, acaba provocando aí esse tempo fechado e chuva. Choveu nessa madrugada de quarta-feira, bastante ruas aqui de Três Lagoas estão ainda aí com os resquícios da chuva, algumas poças de água, enfim, amenizou aquele calorão. E por falar no calorão, temperaturas para hoje, mínimas de 24 graus, que está fazendo neste momento, e a máxima de 33 graus. Para quem é de Três Lagoas, 33 graus, meu amigo, é um tempo fresco, tranquilo, normal. Para quem está acostumado com 38, 39 e até 40, 33 a gente tira de letra. Ana, volto com você. É verdade, Zael Espíndolo. E quem não gosta desse tempinho gostoso, não é? Hoje amanheceu muito bom mesmo, inclusive os nossos internautas já estão comentando aqui, né, que hoje o clima está muito gostoso. Muito obrigada, Roberto Oliveira, pela audiência. Ele diz, bom dia, Ana, ótima quarta-feira para todos. Vamos embora, né? Clima está bom demais. E como está, né, Roberto? Poderia ser assim todos os dias, né? Que delícia, né? Muito bom mesmo. O Tabone também, o Marcelo Tabone, bom dia, ótima quarta-feira de cinzas, com tempo acinzentado. É verdade, né? Está nublado, hoje carregado, tem previsão de mais chuva para Três Lagoas. A Erika Moreira Monteiro, ela diz, bom dia, graças a Deus, refrescou. Verdade, né, Erika? Está muito bom mesmo, muito gostoso o clima hoje. Obrigado pela audiência. Já já a gente continua lendo mais recadinhos aqui. Agora são seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta. Ô, Paulo, a gente vai ver, checar essa informação que você está passando para a gente aqui, o Paulo Ferreira, né, falando sobre aquele vigilante da Prefeitura. Eu vou pedir para o Alfredo confirmar e a gente já já traz informações sobre esse caso aqui, daquele vigilante, tá bom? Só vou pedir para o Alfredo confirmar certinho e já já a gente traz informações sobre aquele vigilante que foi baleado na escola. A gente vai confirmar essa informação que você está nos passando aqui, tá bom, meu querido? Obrigada pela audiência. Eunice Pereira também, desejando uma ótima quarta-feira. Obrigada, viu, minha querida? O Nilo Bato também, na audiência, está pedindo para mandar um abraço para a mãe dele, a Nilma, que é minha ouvinte. Ô, Nilma, obrigada pela audiência. Passa o bairro dela, o Nivon, para a gente falar aqui, tá bom? A todos vocês, já já a gente continua interagindo. Fiquem à vontade para participar com a gente, para mandar o seu bom dia, para comentar sobre os assuntos que estamos abordando no jornal de hoje. Afinal de contas, a gente faz jornal assim, com a sua participação. Seis horas e quarenta e um minutos, seis e quarenta e um. Gente, olha só aí, a Operação Carnaval 2022, nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, chegam ao fim hoje, quarta-feira, né? Hoje é quarta-feira de cinzas. Atuaram aí as equipes das dez bases operacionais do Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, espalhadas pelas diferentes regiões do Estado. E teve o apoio de duas equipes do Tático Ostensivo Rodoviário e também de mais três equipes extras aí, focadas no policiamento nos municípios com maior fluxo de turistas. A ação do Batalhão teve início na sexta-feira, dia 25, com o objetivo de intensificar o policiamento preventivo e reprimir crimes de trânsito, principalmente os relacionados à injeção de bebidas alcoólicas nos acessos às cidades turísticas. A intenção foi de reduzir o número de acidentes e preservar vidas das pessoas. Então, hoje, inclusive, a Polícia Militar Estadual, a Polícia Rodoviária Estadual, bem como a Polícia Rodoviária Federal, vão divulgar o balanço da Operação Carnaval ao longo da nossa programação aqui na TVC, na Cultura FM. E amanhã também a gente traz mais detalhes do resultado da Operação Carnaval. Agora são 6 horas e 42 minutos, 6h42. E atenção, gente, olha só, a conta de energia, a conta de luz das famílias de baixa renda seguirá sem cobrança adicional em março. Já para os demais consumidores, continua em vigor a bandeira de escassez hídrica, que é, gente, a bandeira, a faixa mais cara de todas as bandeiras. Então, preparem o bolso, porque a conta de energia vai continuar cara. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que continua em vigor a bandeira tarifária escassez hídrica, a mais cara em vigor. Isso significa que o consumidor vai continuar pagando R$ 14,20 a mais por 100 kWh consumidos a cada mês. As bandeiras tarifárias possuem valores diferentes conforme a cor de cada uma delas. A bandeira verde é a única em que não existe cobrança adicional na conta de energia elétrica. Na bandeira amarela, a cobrança é de R$ 1,87 para cada 100 kWh consumidos. A faixa vermelha é dividida em dois patamares. O patamar 1, em que há a cobrança de R$ 3,97, e o patamar 2, em que há a cobrança de R$ 9,49 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira preta, que é a de escassez hídrica, é a mais cara e cobra R$ 14,20 para cada 100 kWh consumidos. A Anel informou ainda que as famílias de baixa renda inscritas na tarifa social de energia elétrica continuam com direito ao desconto nas tarifas, que vai variar de 10% a 65% de acordo com a faixa de consumo. O desconto é concedido nos primeiros 220 kWh consumidos mensalmente. A exceção são para as famílias indígenas e quilombolas, também inscritas no Cadastro Único. Essas têm desconto de 100% até o limite de consumo, que é de 50 kWh consumidos a cada mês. Atualmente, 12 milhões de famílias são beneficiadas pela tarifa social no país. Mais de 6 mil dessas famílias são moradoras daqui de Três Lagoas. O dado foi fornecido pela concessionária de energia elétrica que atende o município, conforme o especialista da Electro, Fábio Costa. Nós temos aqui em Três Lagoas, cadastrados atualmente na tarifa social, 6.432 famílias. Nas cinco cidades que nós atendemos aqui no Mato Grosso do Sul, chega esse número a 8.122. Aqui em Três Lagoas, obviamente, é um número maior. Mas a gente sabe que ainda existe um potencial. Então, aquela família que tem o benefício, tem o Cadastro Único do Governo, mas a conta de luz eventualmente não está no nome dela, ela pode procurar a Electro para fazer o cadastro, a troca do nome, a troca da titularidade, e ser beneficiada também com a tarifa social, que dá o desconto aí na tarifa de até 65%. A cobrança menor é um benefício destinado a uma parcela da população, mas representa um alívio no bolso de muitos Três Lagoenses. Conta de luz, está cara? Nossa, está. Paguei R$ 7,20 e R$ 0,22. Está pesando no orçamento da família? Ixi, como? Precisava dar uma barateada? Precisava, né, minha filha? A gente é pobre, né? Está cara a conta de luz? Está um pouco cara. Como é que está lá em carta? A gente paga na faixa de R$ 60, R$ 70,00, por aí. E luz está cara. Não pode nem falar do aumento do governo, que é uma mixaria, é só falar para as que já aumenta a luz. Muito alta. Nossa, água também, hein? Não mexe. Você estava, inclusive, fazendo isso, pagando conta? Pagando conta. Recebe o dinheiro já é só para isso, né? Eu, como pago aluguel, é só para aluguel e luz e água. Tem direito à tarifa social as famílias inscritas no cadastro único com renda per capita menor ou igual ao salário mínimo. Idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência que recebam o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. E se está cara a conta de energia, hein, gente? Bota cara nisso, hein? Pelo amor de Deus. Não está fácil, não, pagar a conta de energia esse ano, hein, gente? Vamos ao vivo com o Israel Espíndola, às 6h47. Já, já, gente, o Alfredo Neto, o Alfredo já está se preparando para entrar ao vivo, porque o Alfredo tem informações aí de homicídio, de morte, infelizmente, gente, são notícias tristes no setor policial. Já, já, o Alfredo vai trazer todos os detalhes aí dessas ocorrências, porque o Israel traz informações para a gente agora sobre o expediente, né, nas repartições públicas, estabelecimentos comerciais. Mas, afinal de contas, Israel Espíndola, estamos saindo aí do Carnaval, hoje, quarta-feira, de cinzas. Como fica o expediente nos estabelecimentos aqui em Três Lagoas? Bom dia para você. Bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Pois é, Ana, ontem até nós comentávamos aqui que o Brasil só funciona depois do Carnaval. Pois é, então, hoje é o primeiro dia aí de trabalho para todo mundo. E vamos aí colocar aí o expediente em dia. O comércio, as lojas do centro começam a atender normalmente já a partir agora das sete horas. Já tem algumas lojas já, inclusive, abrindo aí as suas portas. Ontem, Ana, a gente fez aí um giro, né, uma ronda aí pelo centro de Três Lagoas. Muitas, bem poucas lojas insistiram em abrir, mas o movimento não atendeu aí a expectativa. Enfim, abriram, mas o cliente não apareceu. Hoje, na quarta-feira, então o comércio volta a atender normalmente em seu horário. As repartições públicas municipais também já estão atendendo, né, as que abrem aí sete horas. Daqui a pouco, dez minutos, inclusive, voltam a trabalhar normalmente aqui em Três Lagoas. As lotéricas também voltam a funcionar, viu, Ana, no horário normal do comércio, nesta quarta-feira. Apenas as agências bancárias e algumas repartições públicas estaduais que voltam a atender aí a partir do meio-dia. Então, nesta quarta-feira, 2 de março, é a retomada aí do funcionário, do funcionalismo, né, de todas as repartições públicas municipais, estaduais. As agências bancárias também retornam aí ao meio-dia e o centro de Três Lagoas já está atendendo normalmente. Ana? Tá certo, Isael. Obrigada pela tua participação. Tá aí pra você, né, que estava querendo saber sobre o funcionamento das repartições públicas do comércio. O comércio vai abrir hoje normalmente, tá, gente, a partir das oito horas. Repartições públicas a partir das sete já começam a funcionar. Os bancos a partir do meio-dia. Casas lotéricas também voltam ao seu atendimento normal a partir desta quarta-feira. Agora vamos ao vivo com o Alfredo Neto, às seis horas e cinquenta minutos, seis e cinquenta. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações do setor policial. A gente recebeu aqui, através da nossa live, né, do JP News, algumas pessoas falando sobre aquele vigilante que foi baleado, que ele teria morrido. E como a gente faz, né, a gente checa antes de dar a informação, como é de praxe, é nosso dever sempre passar a informação correta, com segurança. E o Alfredo Neto é quem cobre as informações aí do setor policial. E tem essas informações pra gente agora ao vivo, Alfredo. Isso realmente procede. Infelizmente, esse vigilante, ele veio a óbito, Alfredo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Infelizmente, foi confirmada a morte durante essa madrugada do vigilante, o Rodrigo Santos Fonseca, que tinha 45 anos e foi alvejado com três esparros de armas de fogo durante o final do expediente de trabalho, no último dia 26, lá no Flamboyant, em uma escola pública, quando ele deixava o trabalho após uma discussão com um ex-colega de serviço. O Rodrigo passou por algumas cirurgias, conversou com a esposa dele antes de ontem, que me explicou que ele estava consciente, não estava entubado, mas não poderia receber visita, estava na UTI. Ele que estava com hemorragia e também estava ali com algumas dificuldades ali, o médico resolveu fazer a cirurgia pra tirar os fragmentos da munição que acabou ficando da bala e, infelizmente, nesta madrugada, a todos foram pegos de surpresa, porque era considerado estável o quadro dele. Nesta madrugada, ele acabou vindo a óbito, faleceu na UTI do Hospital Auxiliadora. Ele que passaria por uma cirurgia de ontem pra hoje e agora fica aí pra família somente a dor da despedida desse vigilante que perdeu a vida ainda aí na flor da idade, depois de uma noite de trabalho. Agora vai ficar pra Polícia Civil, a terceira delegacia de Polícia Civil investigar este, que é considerado o primeiro homicídio do ano de 2022. Infelizmente, o primeiro homicídio que temos aí que reportar aqui no RCM Notícias e também nos nossos vídeos de comunicação que fazem parte do grupo RCM sobre a violência que nos reposta dia a dia. Uma discussão banal, é o que todo mundo acredita, é o que foi repassado pra polícia, uma discussão por conta de desentendimentos ali no trabalho. O autor, que fez os disparos de arma de fogo contra o colega, está sendo procurado, não se apresentou à delegacia. Ele que está aí, Moacir Camargo, que está sendo procurado pela terceira delegacia de Polícia Civil e também pelo CIG, pode estar em Três Lagoas, como pode ter voltado para o interior paulista, aonde ele residia na cidade de Arassatuba. A polícia de Três Lagoas, junto com a polícia de lá, trabalha trocando informações pra tentar localizar o Moacir e fazer que ele responda pelo crime cometido, que agora evoluiu da tentativa de homicídio para o homicídio e ele tentar descobrir qual foi a motivação para ele ter ido de manhã até a porta desse colégio no sábado e pegar o colega que estava deixando o plantão, discutir com ele e disparar por três vezes. Esses tiros acabou acertando a vítima na perna, no tórax e no braço. A vítima chegou a ser socorrida, Ana, com vida, estava consciente, um pouco desorientada, mas, infelizmente, no decorrer do passar dos dias na UTI, acabou tendo aí um agravamento e veio a óbito. A gente só não pegou a nota completa com as causas. Se foi uma infecção generalizada, se foi uma parada cardíaca, se foi em decorrência da cirurgia, ainda está recente. Foi agora há pouco esse óbito confirmado. Mas a gente vai esperar aí que todo o trabalho de praxe seja feito e o hospital consiga nos emitir uma nota com mais detalhes. Mas o que pode ser confirmado é que essa morte foi confirmada. Os familiares já noticiaram nas redes sociais o LUT, informando também que, em breve, a qualquer momento, será anunciado o local e o horário de velório e sepultamento do Rodrigo, que acabou perdendo a vida após uma discussão banal por conta de besteira. É o que tudo indica, Ana. Alfredo, a gente fica, assim, chocado, com tamanha barbaridade. E eu estava comentando aqui com o Fernando, quando a gente viu as imagens, eu não sabia que era o Rodrigo e nem o Fernando. Inclusive, uma pessoa muito conhecida aqui em Três Lagoas, prestava serviço para várias empresas, inclusive no reality show, né, Fernando? Ele, inclusive, trabalhou aqui para o grupo, fazendo a segurança lá na praça. Então, quando a gente viu as fotos, assim, a gente falou, não acredito que é o Rodrigo, Fernando. Pois é, Ana, todos os anos, né, o Rodrigo, ele foi o chefe da segurança lá do reality, ele que conseguiu os demais seguranças lá. Realmente, a pessoa, assim, que trabalhava muito. E nas madrugadas lá no reality, a gente, para ficar acordado, acabava conversando bastante, né? E ele confidenciava que ele tinha dois, três empregos, saía de um emprego para ir para o outro. Às vezes, cochilava ali, no intervalo de um trabalho para o outro, duas horas. Ou seja, para colocar a comida em casa, né? Até conversei com ele no Big Mart, tem poucos dias, ele falando que ele estava fazendo uma obra na casa dele lá, que ele mudou o telhado, e aí precisou tirar o ar-condicionado, a esposa dele estava brava com ele, brincando, uma pessoa muito feliz, muito alegre. E também, além dele trabalhar, ele arrumava emprego, né, para os demais colegas, ele era responsável, né, por segurança em vários eventos aqui em Três Lagos. Sim, bastante conhecido, né? No festival, é, Leandário Burger, agora ele trabalhou lá também, né? Enfim, muito conhecido nos eventos aqui. E a gente fica triste, né? Muito triste, uma bobagem. Exatamente, por bobeira. Olha que situação, Alfredo. E o que você disse, né, o autor dos disparos ainda não se apresentou. O autor, ele trabalhava na escola também ou não, o Alfredo? Ana, trabalhava sim. Tentar explicar para todos poderem compreender, não ficar muito confuso. A Prefeitura Municipal, ela tem um quadro de uma empresa que é contratada para fazer o serviço de vigilância patrimonial. Essa empresa, ela não consegue atender todos os órgãos públicos. E em alguns quadros, alguns setores, a Prefeitura precisou fazer uma contratação direta para poder cobrir esse déficit e não deixar desguarnecido durante a madrugada esses órgãos públicos que poderiam ser vitimados por vândalos que invadiram, roubar a fiação elétrica, essas coisas. Existem os vigias que trabalham durante o dia, abrem o portão ali para os diretores, os alunos, fazem o trabalho de rondas na região e alerta a coordenação quando tem alguma coisa errada para que a polícia seja chamada. Os vigilantes, que era esse quadro que o Rodrigo e também o Moacir faziam parte, eles trabalhavam no período noturno. Uma noite era o Rodrigo, outra noite era o Moacir. Além dos dois, havia uma outra pessoa que fazia o revezamento com eles na madrugada, na noite. O que acontece? O que conseguimos ouvir ali do coordenador que foi repassado para a polícia no dia? Não é oficial ainda, precisa ser preso o Moacir para poder ser explicado. Mas o que foi passado era que o Moacir já estava sendo observado pela coordenação por conta de reclamações que eram feitas por parte de direção, coordenação, algumas pessoas que observavam que ele não estava desempenhando a função como o combinado e que isso já estava gerando reclamações. Então, o Moacir acabou acreditando que fossem os colegas que estivessem passando isso e acabou ficando uma situação estranha entre ambos. Alguma coisa de lá para cá aconteceu entre o Moacir e a vítima, o Rodrigo, e no sábado de manhã ele pegou um revólver, o Moacir, foi até a escola onde o Rodrigo estava cumprindo a jornada de trabalho. Ao perceber que o portão havia sido aberto, o Rodrigo ia deixar o plantão e já tinha um outro vigia que tinha acabado de assumir e iria ficar até a diretora e a coordenadora da escola chegar. Assim que o portão foi aberto, o Moacir questionou ao Rodrigo o que teria acontecido e começaram a discutir. O Moacir, que tinha ligado para o coordenador para perguntar algo, não desligou o telefone. O coordenador ouviu a discussão. Escutou quando o Rodrigo disse Tira a mão do meu peito. Me solta. Em seguida, a ligação caiu e o outro vigia ligou para o coordenador explicando. O Moacir veio na escola e acabou de atirar contra o Rodrigo. Rodrigo foi levado com vida, mas infelizmente faleceu nessa madrugada. Desde então, o Moacir é procurado pela polícia, é considerado coragido, porque não se apresentou, não deu a versão dele do que teria acontecido e a polícia trabalha nessa troca de informações com a polícia paulista para ver se consegue localizá-lo nas cidades em voltas ali, em Araçatuba, também Andradina, Morutinga do Sul, aonde ele possa ter conhecidos e familiares. O que a gente conseguiu aí, Ana, é que os dois eram funcionários que foram contratados para suprir essa demanda, essa falta de colaboradores na área da segurança para tentar coibir os furtos noturnos que haviam nos prédios públicos. Eles estavam realizando serviço de vigilância direto para a prefeitura lá na escola Nelson Custódio de Oliveira, no bairro Jardim Flamboyant, e aconteceu essa tragédia após um desentendimento por conta de motivos banais, possivelmente até sem motivo, a vítima deve ter sido morta, talvez por confusão, talvez não seja a vítima que tenha falado o que o Moacir tenha achado que disse e esse foi o final. Como eu estava até conversando com a minha esposa hoje, às vezes uma fofoca pode chegar totalmente distorcida lá no final da ponta e causar um estrago inimaginável, talvez fazer até inocentes como vítimas. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer com as investigações da Polícia Civil sobre esse caso, desse primeiro homicídio registrado em Translagoas. Lamentável a forma que foi, Ana. Com certeza, Alfredo. A gente deixa todos os nossos sentimentos aqui para a família do Rodrigo, que Deus conforte o coração da esposa, enfim, de todos os familiares. Força, né? Que a gente sabe que não é fácil o que a família está passando, mas Deus certamente vai dar o conforto necessário para cada um e que justiça seja feita. E já já, Alfredo, você vai trazer mais detalhes de homicídio em Três Lagoas? Não, Ana. Na verdade era sobre isso, porque como ele estava sendo tratado como uma tentativa de homicídio simples, então o caso estava quase que encaminhado para isso. A polícia acreditando que o Rodrigo iria sair do hospital logo, iria para o leito, iria sair, receber alta, e eles iriam conseguir prender aí o Moacir. Agora há pouco, todos foram pegos de surpresa com essa informação da morte, então teremos uma evolução do caso, que a partir desse momento, assim que a Polícia Civil for informada pelo hospital da morte do Rodrigo, o caso passa a ser considerado como homicídio. Então, temos aí o primeiro homicídio de 2022 a ser trabalhado pela Polícia Civil para tentar desvendar as motivações que levou o Moacir a tentar e tirar a vida do colega de serviço na manhã de sábado, Ana. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação, pelas informações, informações precisas, bem apurada. E aí a gente aguarda agora um posicionamento por parte da Polícia, esclarecimentos, enfim, se o autor vai se entregar, se já se apresentou, se a Polícia já está em busca, enfim. Ao longo da nossa programação, a gente vai trazer todos os detalhes deste caso, que infelizmente acabou vitimando o Rodrigo, o vigilante, e a gente lamenta muito mesmo. 7h03, vamos no intervalinho, gente. Já, já, a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho temos vagas de emprego. Você que está à procura de emprego, já, já, o Israel Espíndola traz as vagas disponíveis para hoje na Casa do Trabalhador. Temos muitas informações no RCN Notícias, que só está começando. RCN Notícias. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Panorama materiais de construção. Postos BR, Nikkei e Paraty. Sete Farma. Constroluz Mix. Ótica Especializada. Vidro Box. Mega Real. Pet Shop Catdog. Multisoldas. Mendes Produtos Automotivos. Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Fone 3524-1422. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora, 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Massini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes, apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. RCN Notícias. Agora são 7 horas e 7 minutos, 7, 7. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Muito obrigada para você que já mandou seu bom dia, seu recadinho, está interagindo com a gente. A Luísa dos Santos, né, Luzia, dizendo que é triste esse fato. A gente acabou de falar do segurança que, infelizmente, morreu, né, aquele segurança que foi baleado na escola na manhã do último sábado. Infelizmente, o Rodrigo veio a óbito nesta manhã de quarta-feira, começando o dia com notícia triste, né, Luísa? A Carla Souza também, dizendo que triste, muito triste, né, Carla? Bom dia, muito obrigada pela sintonia. Luís Salles também na audiência, muito obrigada. A Noemi Medeiros, bom dia, Noemi, obrigada pela audiência, viu, minha querida? A Glória Costa Leite também, muito obrigada pela audiência. Domingos Andrade, bom dia, viu, Domingos? O Carlos César, né, o Carlos também reclamando aí sobre a questão dos terrenos baldios, né, dizendo que isso faz parte do meio ambiente. Está perguntando também sobre a questão do som automotivo, que é um problema sério. Ô, se é, hein, Carlos? A gente vai tentar preparar uma reportagem para falar sobre esse assunto, tá bom, meu querido? Obrigada pela sintonia. Floresvaldo Quirino também está aqui comigo. A Maica Borges, né, Maica? A Maica dizendo que adora, ela ama esse jornal. Obrigada, viu, Maica? De coração, pela sintonia. A Darcy de Souza também, bom dia, obrigado. Expedito também na sintonia, Expedito Santana, já mandou recadinho para a gente. O Carlos Leandro, oi, Carlos, bom dia, viu, meu querido? Muito obrigada pela sintonia. A Dinah Souza também está na sintonia. Enfim, a todos vocês que estão interagindo com a gente, muito obrigada pela audiência. Vamos de informação? Vamos ao vivo, então, com o Israel Espíndola. O Israel chega agora com as informações de emprego para a gente. Afinal de contas, hoje é quarta-feira, hoje as repartições públicas voltam ao seu atendimento. A Prefeitura já começa a funcionar agora, né, a partir das sete da manhã. Mais ainda, as repartições do Estado só a partir do meio-dia, Israel Espíndola. A Casa do Trabalhador, inclusive, também só começa a funcionar, atender ao público a partir do meio-dia e já tem vagas disponíveis para hoje também. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias dessa quarta-feira. Conforme eu disse na última participação minha, né, a repartição pública estadual, algumas delas voltam ao meio-dia e, no caso da Casa do Trabalhador, volta a atender a partir das 13 horas, uma hora da tarde. Vale lembrar que a Casa do Trabalhador só tem o atendimento por agendamento no MS Contrata Mais, ou seja, você precisa fazer o download, né, baixar este aplicativo no seu celular, onde vai ter acesso aí às informações das ofertas de empregos do dia, inclusive faz o agendamento para que você possa ser atendido. Assim, desta forma, evita aglomeração, principalmente aquelas longas filas e perda de tempo. Então, vamos então aí às oportunidades desta quarta-feira. São 119 oportunidades de emprego para você que está desempregado, em busca de emprego. Que bom, hein, começar março aí, quem sabe trabalhando. Olha, daí 119, eu aqui, eu elenquei algumas principais, de repente, mas no aplicativo você fica sabendo de todas as vagas, tá? Auxiliar de linha de produção, 6 vagas. Auxiliar de logística, 2 vagas. Caseiro, 1 vaga. Eletricista de instalações de veículos automotores, 4 vagas. Atenção, você que é encanador, 5 vagas. Mecânico de motor diesel, 8 vagas. Agora, para motorista carreteiro, tem vaga em 35 oportunidades. Motorista de caminhão, 26 oportunidades. Motorista de caminhão com conhecimento em guincho, leve, 1 vaga. Manutenção de edificações, 10 vagas. Pedreiro, 1 vaga. Além de outras que estão disponíveis nesta quarta-feira, dia 2 de março. Lembrando, a Casa do Trabalhador só atende por agendamento. Então, baixe o aplicativo MS Contrata Mais. Lá você fica sabendo de todas as 119 oportunidades de emprego. Inclusive, consegue fazer o agendamento para ser atendido. A Casa do Trabalhador fica na rua Munir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. E hoje, nesta quarta-feira de cinzas, começa a atender a partir das 13 horas. Ana, volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. 7 horas e 13 minutos agora, 7 e 13. Já já nós vamos ao vivo para a capital, para Campo Grande. Já? A Lorane já está aí. Então, vamos lá. Vamos ao vivo agora com a participação da Lorane França, que chega com informações para a gente. Direto de Campo Grande. Lorane, bom dia para você. E quais são as informações aí direto da capital? Eu quero saber se antes, aí em Campo Grande, Lorane, amanheceu chovendo ou não? Como que está o clima aí na capital? Porque aqui em Três Lagos, o clima está super agradável. Nesta manhã de quarta-feira, amanheceu chovendo, aquela chuvinha fininha, né? Mas gostosa, o suficiente para refrescar. E aí, na capital, como que está o clima? Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você também, a todos e todas que nos acompanham. Olha, até que enfim, um alívio no calorão. A gente tem tempo bastante nublado hoje aqui em Campo Grande, inclusive com previsão de mais chuva para a capital. Também alertas aí, a gente sabe, para Mato Grosso do Sul, há quatro alertas do IMET sobre chuvas fortes que podem atingir todo o estado nesta quarta-feira, viu? Mas aqui também a gente teve esse alívio, enfim, aí do calorão que fez nos últimos dias, depois de uma chuvinha que atingiu aqui a capital também, viu, Ana? Até que enfim. Que gostoso, né? Ajuda bastante, refresca. Mas vamos lá, Lorane, quais são as outras informações para hoje? Ana, hoje nós vamos falar sobre uma fiscalização que aconteceu aqui em Campo Grande em conveniências para verificar aí a validade dos produtos. Olha só, o PROCON autuou 24 conveniências por estarem vendendo produtos alimentícios fora da data de validade, ou seja, produtos aí já vencidos. É uma operação que aconteceu em vários estabelecimentos aqui de Campo Grande. A operação chamada de Olho na Validade fiscalizou 67 estabelecimentos comerciais nas sete regiões aqui de Campo Grande. Os técnicos contabilizaram aí 600, mais de 630 unidades de produtos fora da validade. Totalizaram 137 quilos de alimentos e mais de mil unidades de bebidas também aí fora do prazo de validade, viu, Ana? Todos esses itens foram descartados pelos representantes aí, pelos fiscais do PROCON. São itens que não podem ser vendidos porque já estão fora do prazo de validade. Entre os produtos encontrados, a lista é bastante grande. Tem leite, salgadinho, cerveja, pizza, salame, sorvete, outros produtos e também bebidas que foram aí identificados. Segundo o PROCON, as conveniências foram autuadas a uma lei que prevê essa proibição. Esses estabelecimentos têm um prazo de 10 dias para apresentarem defesa junto ao PROCON e se não cumprirem aí com as regras do órgão fiscalizador, podem ser multados, enfim, podem ter diversas penalidades por conta da venda de produtos que estão vencidos, Ana. Tá certo, Lorraine. Muito obrigada pela tua participação. Lorraine França trazendo informações pra gente direto de Campo Grande, direto da CBN. E por falar em CBN Campo Grande, Fernando Moraes, a gente tem novidades aí a partir da próxima semana aqui na TVCHD. Afinal de contas, o programa CBN Campo Grande será transmitido aqui pela TVC também? Pois é, Ana Cristina. Nossa querida CBN Campo Grande já tá fazendo um sucesso na capital do estado. É a rádio que toca notícia lá em Campo Grande. E agora você vai acompanhar aqui, em Três Lagoas, também ao vivo pela TVCHD, com imagens direto lá dos nossos estúdios, lá na 15 de novembro, em Campo Grande. 15 de novembro, 2415, é nosso endereço, lá na capital do estado. E lá, Ana Cristina, pela bancada do CBN Campo Grande, na cadeirinha do CBN Campo Grande, já passou governador, candidatos, juristas, especialistas, médicos, advogados, enfim, grandes especialistas já passaram por lá. Além dos colunistas que nós temos. Por exemplo, você gosta de vinho, Ana? Adoro. Lá nós temos um colunista que fala de vinhos. Olha. Nós temos colunista que fala sobre sustentabilidade. Nós temos colunista que fala sobre o mercado da economia, arquitetura, enfim. São vários os especialistas que participam lá do CBN Campo Grande. Gadadinho, especialista diferente, é um colunista diferente e nós vamos acompanhar ao vivo. Terminou o RCM Notícias, você já continua aqui na TVCHD, porque a gente vai passar o programa CBN Campo Grande ao vivo, simultaneamente, lá na rádio CBN, na capital do estado e também aqui. Terminando o CBN Campo Grande, aí já começa o TVC Agora, como você já está acostumado, a partir das 11 da manhã. E aí, o programa Pulseira de Prata volta para o horário do meio-dia, coladinho ali no TVC Agora, e depois é o programa A Casa Sua. Somando tudo, sete horas diárias de conteúdo inédito, sem contar a reprise que volta, mas isso já é um papo, é assunto para o próximo papo. Então, sete horas inéditas de conteúdo local aqui na TVCHD, a única TV, nossa querida Ana Cristina, que se preocupa com a nossa cidade, se preocupa com o nosso estado. Com certeza. Agora, sete horas e dezoito minutos, sete e dezoito, a gente vai falando agora sobre a Piracema, viu, gente? Porque a pesca já está liberada nos rios aqui de Mato Grosso do Sul. A Piracema se encerrou e desde ontem já os pescadores amadores já podem ir para os rios aqui do nosso estado, porque, afinal de contas, a pesca foi liberada. Nesta loja especializada em iscas e equipamentos de pesca, o movimento foi pequeno no primeiro dia da temporada. Este pescador diz que a alta nos preços dificulta a atividade nos dias livres. Com os preços que estão hoje, é difícil você ir pescar, entendeu? O estoque de lambaris, uma das iscas mais baratas, está com quantidade 60% menor do que no ano passado aqui nesta loja. E mesmo assim, o que antes poderia ser vendido em um dia, hoje pode durar até 10 dias no tanque, de acordo com o proprietário. Nos outros anos, para a abertura da pesca, a gente comprava 5 mil lambaris, 3, 4 mil tuvira. Para essa abertura, agora, a gente comprou 2 mil lambaris, 800 tuvira, porque a gente já estava com receio de ser uma má venda. Então, a gente começou com o pé no chão mesmo e acertamos, porque até agora foi bem calmo o movimento. Ainda de acordo com o empresário, com o aumento nos custos, fica quase impossível não repassar os valores para o consumidor. A isca aumentou muito o preço dela, por estar escassa no Pantanal, não está tendo reprodução de isca, não está tendo reprodução de peixe. Ano passado foi assim, por falta d'água. E está vindo de muito longe, a gente está tendo que comprar do interior de São Paulo, está tendo que comprar do interior do Paraná. A gente está pagando o triplo do que pagava antes e daí é uma isca que eu vendia a 30 reais ano retrasado. Hoje eu estou vendendo a 70, né? E nos rios de Mato Grosso do Sul, a fiscalização da Polícia Militar Ambiental apreendeu na Piracema a menor quantidade de pescado ilegal, na comparação com os últimos quatro anos no período de reprodução dos peixes. O monitoramento foi feito pela água e também pelo ar, com a ajuda de drones, principalmente em trechos de cachoeiras e corredeiras, onde os cardumes se concentram. No total, 41 pessoas foram presas e agora, durante a temporada, a fiscalização continua. Olhe as medidas dos peixes, verifique se você não está pescando em local proibido, porque é crime. Com prisão de um a três anos de detenção, a pessoa é conduzida à delegacia, é autuada em flagrante, pode sair sob fiança e ao final o juiz pode aplicar uma pena de um a três anos e multa, ou ambas as penas cumulativamente. Além disso, a gente faz um auto de infração administrativa, que prevê uma pena de 700 a 100 mil reais, mais 20 reais por cada quilo do pescado ilegal, uma multa, no caso quem julga é o órgão ambiental, no nosso caso o Imaçu, que julga essa multa. E, dependendo da quantidade de pescado, o Ministério Público pode impetrar a ação civil pública para reparação de dano. Tá aí, pra quem é pescador, né, é importante ficar atento aí a todas essas regras, né, a pesca foi liberada, mas tem regras com relação à espécie de peixe que você pode capturar. 7h21, vamos no intervalinho? Já, já a gente já volta com mais informações, é rapidinho. RCN Notícias. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente pra você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo, um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Tô pra me dar bem, tô pra Explosão! Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios. Brasil MediCard. Estoque Materiais de Construção. CRC Vete. Marejão das Baterias. Contrate Vistoria. Depósito de Gás Avenida. Inova Tec. Destaque Celulares. Restaurante Bacana Marina do Lago. Laboratório Biocito. Explosão de Prêmios. Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios. Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rú de Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Agora são 7 horas e 26 minutos, 7h26. O Alfredo já está por aí? Agora 7 horas e 26 minutos, já, já, então, Alfredo, vamos ao vivo, então, com o Isael Espíndola, porque o Isael chega com informações para a gente agora a respeito do boletim Covid, viu, gente? Vamos saber agora sobre os dados da pandemia em Três Lagoas. Isael Espíndola, como que está a situação da Covid? Onde a gente falou que, nos últimos dias, ou pelo menos dados dos últimos boletins, vem apresentando uma redução em relação aos casos. E de ontem para hoje, o último boletim divulgado, qual é a situação do município? Bom dia, Ana, bom dia a todos. Pois é, Ana, há uma oscilação, né? Mas os casos seguem ainda reduzindo, viu, Ana? Não está, assim, aqueles casos alarmantes em como em outras épocas. E de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, nesta terça-feira, esse boletim que estou divulgando hoje foi divulgado ontem, 41 novos casos foram confirmados aqui em Três Lagoas. Houve um aumento, se comparado aí com o boletim de segunda, houve um aumento, mas não é aquele aumento tão considerável, né? Como eu disse, como em outras épocas, que eram bastante alarmantes, deixavam em perigo. Ou seja, parece que essa pandemia segue controlada aqui em Três Lagoas. Tanto é que o número de pessoas hospitalizadas, tanto no Hospital Auxiliadora, quanto na Cacemes e também na UPA, seguem também em redução, viu, Ana? Na segunda-feira, eram 17 pessoas, na terça-feira, eram apenas 12 pessoas que seguem aí em tratamento contra a Covid-19 aqui em Três Lagoas. E a gente está na torcida para que essas 12 pessoas consigam, né, superar essa doença e possam voltar ao seu cotidiano normal. Então, Ana, a gente vai aguardar agora na quarta-feira, né, porque o boletim epidemiológico é divulgado sempre por volta das 11h30, meio-dia, para saber aí se houve um aumento aí considerável ou não nessa quarta-feira. Ana, então foram esses os dados aí do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Volto com você. Obrigada, Israel. Tomara que permaneça assim, né, gente? Em queda, em queda, em redução, até chegar ao fim essa pandemia. 7 horas e 29 minutos. E por falar em saúde, Fernando Moraes, a gente tem um recadinho bacana agora? Pois é, Ana Cristina, quando a gente fala em saúde, a gente já lembra no quê? No Hospital Auxiliadora. O Hospital Auxiliadora está há mais de 100 anos cuidando de você, cuidando da sua família, cuidando do que você mais gosta, né, e que são seus entes queridos, são aquelas pessoas que estão pertinho de você. E o Hospital Auxiliadora, além de ter o centro de especialidades, tem também um local onde você vai cuidar da sua vista, da sua visão. Isso, como anda a sua vista? Será que você está enxergando mesmo? Ou você acha que está enxergando bem? O Hospital Auxiliadora tem o centro de oftalmologia do Hospital Auxiliadora, ali do ladinho do Auxiliadora, na Rosário Congro, 1533. O telefone é o 2105-3633. 2105-3633. Atende convênios particular, atende você. Lá no 2105-3633, você vai ligar, vai agendar o seu horário e vai ser atendido por especialistas e, logicamente, vai passar ali por equipamentos tecnológicos de última geração no centro de oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Ana? 7 horas e 30 minutos, 7h30. Gente, vocês se lembram daquelas famílias que ocuparam uma área da Prefeitura lá no bairro São João? Pois é, tem novidades sobre este caso, viu, gente? Porque uma decisão do Tribunal de Justiça suspendeu a reintegração de posse. A Prefeitura entrou na Justiça para que aquelas famílias desocupassem, deixassem aquela área, mas as famílias entraram na Justiça e agora teve uma decisão do Tribunal de Justiça permitindo que essas famílias permaneçam no local até uma nova decisão. As famílias da ocupação São João estão prestes a completar um ano na área que pertence à Prefeitura. Algumas famílias resistem à falta de infraestrutura no local e permanecem morando em barracos. O professor da UFMS, Vitor Wagner de Oliveira, que faz parte do movimento de luta por moradia, falou desta nova decisão. A nova decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul foi o julgamento da nossa solicitação de cancelamento, de suspensão da liminar que dava reintegração de posse. Uma medida parecida já tinha saído, dando a garantia de que não poderia ser retirada as famílias daqui para levar para o estádio, o estádio da ADA, o estádio Madrugadão e o ginásio de esportes, como propôs a Prefeitura. Mas aquela era uma decisão ainda liminar. Agora foi julgado pelo Tribunal e por unanimidade os juízes votaram a favor da manutenção das famílias aqui, da permanência das famílias aqui, ou seja, contra a reintegração de posse que havia solicitado a Prefeitura. E essa decisão, ela cabe recurso ainda, professor? Sempre cabe recurso, porque a Justiça dá a possibilidade à Prefeitura recorrer. Só que a Prefeitura não pode mais alegar ao recorrer, não pode mais justificar tirar as famílias daqui para levar para estádio, para alojamento improvisado. Isso a Prefeitura não vai poder mais argumentar. Vai ter que apresentar novas possibilidades, novos projetos, novos argumentos para convencer a Justiça de que essas famílias estão em lugar não apropriado, que é uma área pública, e que a Prefeitura teria outra possibilidade, outra área para alojar essas famílias, mas não da forma improvisada como a Prefeitura apresentou de início. Então, há possibilidade de recorrer, inclusive até o STF. Mas já nacionalmente, o STF já garantiu também a permanência das famílias, ao menos até 31 de março, em vista da crise sanitária, crise econômica. Também em âmbito nacional, os movimentos, como o movimento nosso Luta Popular e outros movimentos, estão pressionando o STF para estender esse prazo. Então, o que tem definido é o seguinte, as famílias permanecem na área e a Prefeitura não pode retirar. Agora, o que a gente aguarda da Prefeitura é um projeto efetivo de moradia para essas famílias. Ao todo, são 100 famílias cadastradas neste movimento de ocupação no bairro São João. Atualmente, cerca de 30 famílias já moram aqui em barracos, mesmo sem infraestrutura, sob a alegação de não terem condições de pagar aluguel. Agora, com essa decisão, as famílias prometem aumentar o número de pessoas morando aqui no local. Marlene dos Santos, moradora da ocupação São João, falou também sobre o que significa esta decisão para as famílias. Bom, para a gente aqui do movimento, uma vitória, né? Para a gente já é um passo à frente. Infelizmente, sem luta não tem vitória, né? E a gente estamos confiantes nessa decisão e a luta não para, né? A luta não para atrás da nossa moradia digna. Muitas das famílias que moram nos barracos têm crianças e enfrentam muitas dificuldades com a falta de estrutura nos barracos. A necessidade bateu na porta, principalmente agora com essa crise, né? Por causa aí dessa pandemia, a situação não está fácil para ninguém. Mas estamos aí, estamos aí, estamos esperando amolecer o coração de mais e mais gente para nos ajudar. Quantas pessoas, famílias já tem aqui, Marlene? Morando, morando mesmo, já tem umas 30 famílias, né? E está todo vapor. Se a gente não saiu até hoje, agora que a gente não vai sair mesmo. 7 horas e 35 minutos sobre este assunto, né? A Prefeitura, ela tem evitado comentar sobre essas decisões e a gente continua também buscando mais informações junto à Prefeitura para saber o que será feito com essas famílias, se a Prefeitura vai recorrer ou não sobre essa decisão. Fernando Moraes, a gente tem um recado agora bacana também. Para quem pretende aí concorrer a um carro zero quilômetro? Ah, mas quem que não quer, Ana Cristina, um carro zero quilômetro, um Renault Kwid, de aproximadamente R$ 60 mil. Faz a diferença ou não faz, hein? Ou se faz, Fernanda. Meu amigo, um carrão na sua garagem. Sei que de repente tem um carro, mas é um carro usado, né? E Ana, vamos ser bem sinceros? A gente que tem carro velho, a hora que você vai dar partida, aí o carro te deixa na mão, né? Aí ele começa a fazer um barulho. Aí é o seguinte, você acabou de resolver uma coisa, aí já surge outra, é ou não é? Ou se é, arruma um problema, aí aparece outro problema. Surgem dois problemas, né? Agora, meu amigo, você que tem um carro velho, que nem nós aqui, você pode ganhar um carro zero quilômetro. A gente pode colocar um carro zero quilômetro na sua garagem para concorrer a esse carrão. É só você se inscrever nessa promoção. Como? É muito simples. Você compra nas empresas parceiras, nas empresas participantes da promoção Explosão de Prêmios. A gente vai falando sempre ao longo da programação, o nome de algumas empresas. Você dá preferência a essas empresas, faz a sua compra, as suas comprinhas do dia a dia, né? Nessas empresas, pega o cupom, preenche o cupom, coloca na urna e dia 6 de maio agora, a gente vai ter muita felicidade em enfiar a mão na nossa grande urna e tirar o seu cuponzinho. O seu cuponzinho pode ser daquela primeira compra que você fez lá, de repente até no ano passado lá e já fez a sua inscrição lá e colocou na urna, ou pode ser no último dia, na prorrogação de segundo tempo. Então, compra nas lojas participantes. Quanto mais cupons, mais chances de ganhar. Vou falar o nome de algumas empresas. Panorama Materiais para Construção, Postos, BRNK e Paraty, Sete Farma, Constrolos Mix, Ótica Especializada, Vidro Box, Mega Real, Pet Shop, Cat Dog. Mais uma vez, Ana Cristina, dia 6 de maio é o sorteio final e a gente vai divulgar com muita felicidade o nome do ganhador desse carro zero quilômetro, hein? Maravilha, dá tempo ainda de participar, gente. Bora lá? 7h37 agora, o pessoal está me perguntando sobre o funcionamento do comércio, né? A gente já falou no início do jornal, mas atenção você que está perguntando aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC como fica, né, o funcionamento do comércio. O comércio abre normalmente a partir das 8 horas agora, tá, gente? Então, horário normal o comércio hoje, as repartições públicas do município já estão abertas desde as 7 da manhã, atendimento normal, só as repartições do Estado que começam a funcionar, atender o público a partir da 1 hora da tarde. 7h37, vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamade. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Zorzoli! Olho Vivo Vistorias! Sorveteria Gela Boca! Doutor Hérnia! Canário Brasil! Supermercado São Francisco! Churrascaria Gramadão! Ótica Estrela Dalva! Top Car! Funerária Pax Vida! GSM Materiais de Construção! Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD! Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente! Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rude. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5 e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. De volta com o RCN Notícias. Bom dia a todos, muito obrigada pela audiência. A gente vai falando agora sobre terrenos baldios, viu gente? Porque, infelizmente, chega nesta época do ano, muitas reclamações de terrenos baldios. O Israel Espíndola, inclusive, esteve em um bairro aqui de Três Lagoas, onde os moradores não aguentam mais os transtornos ocasionados devido a um terreno baldio sujo. No início do ano, estivemos no Jardim das Violetas para atender o chamado de uma moradora que estava indignada com acúmulo de lixo em terrenos baldios. Dois meses depois, o cenário é o mesmo. Terrenos completamente abandonados. E o problema se repete aqui no Jardim das Violetas. São os terrenos baldios que estão sujos e abandonados por proprietários que simplesmente deixam a Deus dará. E quem sofre é a população que mora no entorno. Inseto e também pode servir de abrigo para bandidagem. Tá, fica aí abandonado, o mato tá aí, vocês vieram em janeiro, filmaram tudo, só a prefeitura limpou a área dela e os terrenos continuam aqui abandonados. Rato, a gente não vence, rato, barata. Se vocês veem o tamanho dos ratos, a minha filha aqui, ó, vive sofrendo. A gente, às vezes, tem que jogar até alimento fora, porque os ratos roem, famija, né? Então, a gente perde até as coisas. Por quê? Por causa da sujeira dos vizinhos, ó, dos matos dos nossos vizinhos proprietários. Compra terreno, fica aí abandonado, não limpa. A gente limpava de graça, nem cobrava nada. Nunca recebemos nenhum muito obrigado. O lixo que são lançados nesses terrenos é dos próprios moradores que não respeitam os vizinhos. É, tá todo mundo nessa situação, só que eu acho que os proprietários devem tomar vergonha na cara, porque isso é falta de vergonha dos proprietários. Como que você tem um imóvel, um bem, que você não cuida? Porque um terreno é um bem. Então, se eu tenho um bem, eu tenho que zelar por ele. Não deixar na situação que tá aí, ó, que traz bicho, traz inseto, traz rato, traz tudo pra casa das pessoas. Tem bebê aqui recém-nascido, o meu netinho tem muito problema de saúde, já pegou dengue. Tudo daqui, as crianças daqui de volta, tudo já teve dengue, tudo dá sujeira e o povo continua jogando. Então, pedir encarecidamente pra prefeitura, pros órgãos competentes aí, que façam alguma coisa, que limpem e que cobrem dos seus proprietários. Outro problema sério destes terrenos é que eles servem de abrigo para os marginais. E no Jardim das Violetas não é diferente. Olha, falta muito pouco, porque eu não sei te falar o que que roubaram ou não, mas esses tempos eu achei uma carriola ali dentro do mato, um amassado de que esconderam coisas ali, só não sei te falar. A carriola eu peguei. Complicado, né, gente? Tá aí os moradores, então, pedindo providências. É importante que o proprietário mantenha o seu terreno limpo ou que a prefeitura também aumente a fiscalização pra esses que, infelizmente, não limpam aí os seus imóveis. Inclusive, gente, o Deilton mandou um recadinho aqui pra gente pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Ele disse que faz limpeza de terreno, viu, gente? Olha aí, tem pessoas querendo trabalhar, pessoas que deixam o seu terreno limpo, não tá com coragem de limpar, tem condições de pagar. Chama aí o Deilton, ó, o telefone dele é o 9951-5447. É o telefone do Deilton que mandou recadinho pra gente aqui falando, olha, eu limpo o terreno. Então, gente, você que está com o imóvel sujo, aí terreno baldio, cheio de mato, se você tem condições de pagar alguém pra limpar, vamos manter os terrenos limpos. Afinal de contas, a prefeitura também está fazendo esse trabalho de fiscalização, tem multa prevista, compensa mais você pagar uma pessoa pra limpar do que pagar a multa. O telefone é do Deilton, 9951-5447. Obrigada, viu, Deilton, pela sintonia, audiência. O Deilton foi rapidinho, já passou seu contato aqui pra gente, então tá afim de contratar o Deilton, é só ligar aí pra ele. 746, por falar em terreno baldio, a Margarete Lopes mandou pra gente algumas imagens de sujeira, olha só, móveis, gente, velhos, que foram jogados em um terreno na via pública, lá no bairro Vila Alegre. A gente falou, inclusive, aqui no mês passado, sobre esse imóvel abandonado, mato alto, lá no bairro Vila Alegre, Jardim Alvorada, naquela região, próximo ao SESC Senat, os moradores reclamando dos transtornos, mato, e ela disse que a empresa que estava ocupando o imóvel retirou esses móveis e jogaram os móveis todos na rua, na via pública, gente. Pode isso, um negócio desse? Esse é o terreno baldio que a gente tinha falado aí, os moradores reclamando bastante, a empresa foi lá, desocupou e jogou na rua. Ai, não dá, né, gente? Aí, cadê a fiscalização? Atenção aos fiscais, né, da prefeitura, do departamento aí de obras, dá uma passadinha ali no bairro Jardim Alvorada, Vila Alegre, Próximo ao SESC Senat, tem um terreno baldio ali, e na frente está cheio de móveis velhos que a empresa acabou jogando na rua. Não pode, né? A gente tem que colaborar com a limpeza da cidade. 7h47, Fernando Moraes, a gente tem mais um recadinho bacana agora, Fernando. Pois é, Ana Cristina, você tem uma coisa que a gente é especialista em dar recado mão, hein? É um recado melhor que o outro, e agora a gente vai falar com você. A gente está falando aqui de pessoas que deixam o terreno sujo, né? Mas vamos falar com você que cuida bem do seu espaço, cuida bem da sua casa, cuida bem da sua chácara, cuida bem da sua área de lazer. A gente indica para você o Grupo Made. E lá no Grupo Made você vai encontrar, por exemplo, os palanques que você precisa para a sua chácara, para o seu sítio, para a sua fazenda. Você encontra também no Grupo Made, na Made Minas, você encontra aquela cristaleira bonita, aquela mesa gigante, aquela mesa de almoço de domingo, né? Só falta a macarronada ali em cima e a família junto à mesa. Lá você encontra também, na Made Forro, aquele forro bonito para deixar a sua casa legal. A gente vive num calorão aqui em Três Lagos, de repente na tua casa você está sem forro, vamos botar um forro aí, você vai sentir que vai diminuir e muito a temperatura dentro da sua casa. Inclusive o pessoal lá é especialista, eles podem colocar até uma manta ali, né? Que é um isolante térmico para resolver a situação da sua casa aí. Então o Grupo Made tem a Made Minas, a Made Forro e a Eucamade. É tocado por Três Lagosenses, por pessoas que conhecem bem a nossa terra, conhecem bem a nossa gente. A gente recomenda o Grupo Made. Made Minas, Made Forro e Eucamade são parceiros da RCN Notícias e vice-versa. Então a gente fala com muito orgulho do Grupo Made. A gente super recomenda. 7h49, vamos a mais um intervalinho e já já a gente já volta com mais informações. RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo Made, Made Minas, Made Forro e Eucamade. Ligue 3524 1422. Doze grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCN. Mas agora chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção Explosão de Prêmios. E tem um carro zero de presente para você. Eu quero! Avisa pra geral! É isso mesmo! Um carro zero de aproximadamente 60 mil reais. Compra me dar bem. Tô pra explosão. Para concorrer, compra nas empresas participantes e preencha o seu cupom. Explosão de Prêmios! Rosoli! Olho Vivo Vistorias! Sorveteria Gela Boca! Doutor Hérnia! Canário Brasil! Supermercado São Francisco! Churrascaria Gramadão! Ótica Estrela Dalva! Top Car! Funerária Pax Vida! GSM Materiais de Construção! Explosão de Prêmios! Sorteio final, dia 6 de maio, ao vivo, pela TVCHD. Explosão de Prêmios! Mais uma promoção diferenciada do Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença! Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Informação, descontração. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Gacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. RZN Notícias. 7 horas e 53 minutos. 7 horas e 53 minutos. Olha só, eu quero mandar um abraço também para o João Batista, né? Agora em a pouco a gente falou sobre a liberação da pesca. Piracema já acabou. A pesca está liberada nos rios de Mato Grosso do Sul desde ontem. E o João Batista disse que começou bem a pesca. Olha só, que peixe que é esse daí que ele pegou, hein? Mandou uma foto para a gente. Olha, eu não faço ideia, hein? Eu não sei que peixe. Com profundo conhecedor de pesca, eu não faço ideia. Mas o seu João Batista, ele gosta tanto de peixe, né? Dá uma olhada, repara na camiseta dele. Até a camiseta dele é de um peixe. Olha, é verdade. Ele é traiado aí. É traiado ali para pescar. Que legal. Convida nós, seu João Batista. Eu também adoro pescar, viu? Ó, pode trazer que a gente aceita também, né, Fernando? Peixe assim e tal. O Fernando disse que não gosta de pescar não, mas gosta de comer, né, Fernando? Eu gosto muito. Viu, seu João? Obrigada, viu, meu querido, pela audiência. Começando com o pé direito, a pesca. Essa ouvinte também mandou recadinho para a gente. Acompanhando o jornal. A esposa do seu João Batista quer concorrer ao carro, viu, Fernando? Ela quer ganhar o carro. Olha que bacana. Outra ouvinte nossa mandou foto aí também. A selfie acompanhando o RCN Notícias. Enfim, a todos vocês, muito obrigada pela audiência. Olha, gente, vamos falando agora do imposto de renda. Atenção, viu, gente? Vai chegando o período para acertar as contas com o Leão, né? A Daí Oliveira preparou uma reportagem para a gente falando sobre o início da declaração do imposto de renda. Já tem data para os contribuintes, para as pessoas declararem o seu imposto de renda. Após dois anos sem realizar o tradicional leilão de animais, serviços e variedades, a Rede Feminina anuncia que 2022 vai ser diferente e já tem até data. É, já já a gente fala sobre o leilão da Rede Feminina. Agora sim, a gente fala sobre a declaração do imposto de renda. Porque, atenção, gente, já tem data aí para você acertar as contas com o Leão. Entre todas as regras para o imposto de renda deste ano, está o prazo de entrega, que foi reduzido. O período de entrega das declarações será de 7 de março a 29 de abril. Os contribuintes devem ficar atentos, porque muitos deles, como Paola, deixam para fazer a declaração na última hora. Paola, você é daquelas pessoas que declaram o imposto de renda logo no início para ficar livre ou sempre deixa para a última hora? Sempre deixa para a última hora. Você sempre recebe restituição ou tem que pagar algum valor mensal? Pagar valor mensal. E você acha que o PIX vai facilitar essa transferência? Sim, sim. Diferente do seu Paulo Sérgio, que prefere entregar a declaração logo na abertura do prazo. Não, eu declaro logo em seguida. Assim que abro, eu já encaminho a papelada. Para este ano, a novidade é o pagamento das cotas do imposto de renda através do PIX. Contribuintes que tiverem algum valor a ser restituído também poderão receber pelo sistema de transferência. O senhor acha isso bom para quem vai precisar pagar cota? Eu acho bom. Tudo que facilita para o cidadão fica melhor. O Danilo acredita que o novo sistema pode ser um pouco complicado para quem não tem tanta intimidade com o sistema de transferência por meio do PIX. Mas gostou da novidade. Depende, né? Depende da pessoa. Aí eu acho bom. O documento de arrecadações de receitas federais, a DARF, passará a ser impresso com códigos de barras e QR Code. Agora, o imposto de renda será multiplataforma. Então, o contribuinte pode começar a declaração no celular e seguir no programa instalado no seu computador para finalizar pela internet através do portal gov.br. A conta no portal é uma identificação em meios digitais, com o objetivo de dar mais segurança para o acesso aos serviços. E isso ajuda no registro de informações corretas para evitar a malha fina. Cair na malha fina não é nada disso, perigoso. Na maioria dos casos, você consegue retificar tranquilo, tá? Você consegue, analisando a informação, se você procurar um contador e ver onde está o erro, ele vai retificar essa informação, você consegue retificar até cinco vezes, né? Então, aí você não pode ficar fazendo loteria, né? Tem que analisar certo, ver onde está o erro e fazer a correção, tá? E aí, 24 horas, estando tudo certo, seu nome já sai na malha fina. Então, malha fina não é todo esse perigo. Só que também a gente não pode deixar o nome na malha fina e ficar lá. Porque é ser notificado, se o CPF ficar muito tempo, pode bloquear aí. Pessoas que tiveram em 2021 rendimentos tributáveis com valor acima de R$ 28.559,70 devem declarar o imposto de renda. Se a pessoa recebeu, além do salário, o auxílio emergencial e somando esses rendimentos tributáveis, ultrapassar o limite de R$ 28.500, ela estará obrigada a apresentar declaração de imposto de renda. E qual é o cuidado que a pessoa precisa tomar nesse ponto? Se a pessoa recebeu, dentro de 2021, uma renda tributável de R$ 22.847,76, ela precisa devolver esse valor do auxílio emergencial. Seja lá se for redução do trabalho, se ela recebeu algum tipo de auxílio do governo e passou desse valor de R$ 22.847,76, ela precisa devolver. A expectativa da Receita Federal no estado de Mato Grosso do Sul é receber 463 mil declarações. Aqui em Três Lagoas, a expectativa é que 30 mil contribuintes declarem o imposto de renda. O pagamento das restituições começará no dia 31 de maio. Os lotes da restituição serão divididos em cinco grupos mensais até 30 de setembro. A expectativa da Receita é receber mais de 34 milhões de declarações até o final do prazo. 7 horas e 59 minutos agora, 7h59. Gente, a UFMS está com inscrições abertas em processo seletivo para a contratação de 25 professores substitutos no campo aqui do estado e tem vagas, inclusive, para Três Lagoas. A Tati Simons chega com as informações agora. Especialistas, mestres e doutores que queiram atuar na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul como professor substituto podem participar do processo seletivo que disponibiliza 25 vagas. As inscrições são feitas pela internet, direto no site da UFMS até o dia 4 de março, por meio da página concursos.ufms.br. As vagas serão distribuídas em cinco cidades, aqui da UANA, Paranaíba, Chapadão do Sul, Campo Grande e, claro, Três Lagoas. A UFMS destaca que este já é o segundo processo seletivo para a vaga de professores substitutos para o primeiro semestre do ano de 2022. Para o campus da UFMS de Três Lagoas estão disponíveis seis vagas. As oportunidades são para professor em Linguística e Literatura, Pediatria, Clínica Médica e Clínica Médica Neurologia. Os salários variam conforme a carga horária e a titulação. Para professores especialistas com carga horária de 20 horas por semana, a remuneração é de R$ 2.459,00. E para doutores, chega em R$ 3.522,00. Dentro da jornada de 40 horas por semana, o salário é de R$ 3.600,00 para especialistas e R$ 5.831,00 para professores doutores. Além do auxílio alimentação, que varia de R$ 229,00 a R$ 458,00, de acordo com a carga horária. Conforme o edital, o candidato só poderá se inscrever para uma única vaga. Somente poderão ser contratados os candidatos classificados que apresentarem o diploma da formação exigida no momento da sua contratação. 8 e 1 agora, Fernando Moraes está quase chegando. Mas ainda dá tempo para quem quer concorrer a um carro zero quilômetro? Dá tempo, né? Claro que dá. Hoje, por exemplo, hoje, você vai às compras aí, acabou o estoque lá na tua casa, vamos resolver a dispensa aí. Está precisando o quê? Ah, queimou alguma coisa, queimou o eletrodoméstico, está precisando de um serviço, está precisando de um produto, está construindo, está reformando. Ah, meu amigo, passe nas empresas parceiras, faça suas compras aqui em Três Lagos, dê preferência para o nosso comércio local e concorra a prêmios exclusivos. Dia 6, além desse carro zero quilômetro, temos outros sorteios ainda e o sorteio final, o último sorteio, a última explosão, tem um carro zero quilômetro de presente para você. Você já pensou? Você já pensou, gente, tirando o seu nome da nossa urna e falando que você ganhou um carro zero quilômetro? Você já pensou? Então passe nas empresas participantes. Multisoldas, Mendes Produtos Automotivos, Brasil Medicard, estoque materiais para construção, CRCVET, varejão das baterias, contrato e vistoria, depósito de gás avenida. São algumas das empresas parceiras. Então, dia 6 de maio agora, está chegando o dia, está chegando a hora do último sorteio da promoção explosão de prêmios e você vai ganhar um carro zero quilômetro. A gente está torcendo para você. Já que a gente não pode ganhar, a gente está torcendo para você. Se dá bem aí, né, Ana? Exatamente. Dá tempo, viu, gente? A promoção explosão de prêmios do Grupo RCN de Comunicação. E por falar em Grupo RCN, em novidade, Fernando Moraes, na próxima segunda-feira, dia 7, a gente tem novidade por aqui na TVC? Pois é, a gente tem novidade. Ana, você está vendo essa logomarca aqui na minha camiseta? Eu estou vendo. Eu não ganhei dessa camiseta, viu, Fernando, não. A tua está guardada ali. Está? Ah, na hora que você daqui, eu vou lá pegar com você, né? Você está vendo que ela tem um círculo aqui em volta? Por que o círculo? Porque o círculo, ele está rodando, ele está sempre em movimento, né? Movimento contínuo. Assim é o Grupo RCN de Comunicação. Então, a gente está sempre em movimento, a gente está sempre mudando o nosso negócio. Para quê? Para atender você, para entregar um conteúdo cada dia mais redondo para você, que nos acompanha pelo rádio, pela TV e pelas redes sociais. Agora, dia 7, dia 7, nós inauguramos a nova programação da TVC, com 7 horas de programação inédita, diária para você, dia 7, a gente começa a entregar 7 horas de programação inédita, de conteúdo inédito, de conteúdo local, para você que nos acompanha. O nosso negócio é o Mato Grosso do Sul, o nosso negócio é Três Lagos. Então, por isso, a gente já começa a conhecer notícias, depois a gente tem novidade na programação da TVC, com o CBN Campo Grande, e aí, TVC agora, o Pulseiro de Prata, na sequência, vindo do finalzinho do dia, ele volta para o horário de almoço, para o horário nobre da TVC HD, e na sequência, na sequência do Pulseiro de Prata, ou a casa é sua, com a nossa querida Tati Simão. Então, são novidades que não param por aqui, porque é o seguinte, dia 7 a gente lança esse pacote de novidades, Ana, e aí, depois disso, tem mais novidades, e mais novidades, e quadros, e interação, enfim, a gente não para nunca. Muito bom. E nós já estamos chegando ao final do RCN Notícias, desta quarta-feira de cinzas. Acabou o carnaval, gente. Agora vamos ver se o Brasil começa a funcionar para valer mesmo, né, gente? A gente quer agradecer a sua audiência, muito obrigada por tua participação, eu quero agradecer a todos que mandaram o recadinho, pelo WhatsApp, pelo Facebook da Cultura e da TVC, inclusive quero mandar um abraço para a Martinha lá do Jupiá, ela mandou uma foto aqui coando café, Martinha, que delícia, viu? A todos vocês que interagiram, que ficaram com a gente até agora, muito obrigada pela sua participação. A gente volta amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quarta-feira.